Olá, Helper! Seja muito bem-vindo à nossa lista VIP do curso de férias da Helping Engenharia. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o professor Denis, fundador da Helping Engenharia, escola voltada pra você que vive na sofrência, pra você que não entende esse tipo de coisa aqui, você que não entende limites, pra você que não entende derivadas, essas coisinhas assim, é pra isso que a Helping existe. Beleza? E eu vim aqui dar um recado, talvez você pode estar meio perdido, que lista é essa? O que eu tô fazendo nesse grupo? O que é essa Helping Engenharia? A Helping Engenharia, ela fica aqui na Zona Leste de São Paulo e ela tem cursos presenciais de pré-cálculo, de cálculo 1, cálculo 2, de física, das matérias principais aí dos estudantes de engenharia, tá? Dos cursos de engenharia. E agora, nessa quarta-feira, amanhã, a gente vai estar fazendo uma oferta exclusiva pra quem está nesse grupo, somente para as pessoas que estão nesse grupo, tá bom? Então, eu vou passar aqui pra vocês como que funciona o nosso curso por cima, quais são os valores praticados hoje e o que vai estar acontecendo amanhã, tá bom? Vem comigo, ó. Hoje, se você entrar no site da Helping, você vai entrar lá, cursos presencial, né? Helping Engenharia vai ter lá, cursos presenciais, curso de cálculo 1, por exemplo. Ele vai estar de R$ 8,96 por R$ 6,96. Esse é o valor de um curso aqui na Helping Engenharia, curso presencial, seja de pré-cálculo, seja de pré-física, de cálculo 1 ou cálculo 2. Qualquer um desses, um, somente um desses, você vai estar pagando isso aqui, tá bom? Pode parcelar no cartão, pode fazer no boleto, mas esse é o valor que é pago hoje. E se você for hoje nos cursos online, pra você que não é de São Paulo ou que é de São Paulo e não tem muito tempo, quer fazer um curso online, a gente tem os cursos por R$ 4,97 online, ou o pacote de cursos pré-cálculo, cálculo 1, cálculo 2, por R$ 8,97, tá? Onde esse curso aqui tem um suporte de um ano dado por nós. Você entra em contato com a gente, qualquer dúvida que você tem, você pode tirar a dúvida pra gente, tá bom? Então esses são os valores que são praticados no nosso site. Por isso, não entre no nosso site hoje, não compre nenhum curso hoje, porque amanhã todos esses valores vão estar alterados somente pra quem tá nesse grupo, tá bom? Aqui embaixo eu vou estar colocando pra vocês um calendário, que é o calendário dos nossos horários dos cursos presenciais, que vão iniciar em janeiro. Então você observa que cada cor representa um curso, por exemplo, amarelo, acho que é cálculo 1. Vai estar acontecendo aos domingos à tarde. São quatro horas de aula por cada dia. Então em cada domingo você vai vir aqui e ficar quatro horas assistindo maravilhosas aulas de cálculo, tá bom? Sensacionais aulas de cálculo. Você vai me ouvir gritar, você vai me ouvir pular e vai aprender essa bagaça. De uma vez por todas você vai aprender essa bagaça aqui, tá? Então todos os nossos cursos são fracionados em aulas de quatro horas, tá bom? Então vai ter curso que é no sábado de manhã, tem curso que é no sábado à tarde, tem curso que é no domingo de manhã, tem curso que é no domingo à tarde. Então tá aí o calendário. Qualquer dúvida você pode estar mandando aqui no grupo. O grupo é pra isso, pra que você tire suas dúvidas. Quem já foi meu aluno, quem é meu aluno e puder estar me ajudando a esclarecer as dúvidas dos alunos, colocar seus comentários, falar como que é a aula. Eu agradeço muito de coração. Podem ser verdadeiros. Críticas e elogios não tem problema nenhum. Vocês sabem que eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Então podem falar lá a real. E se você quiser compartilhar o link desse grupo com outros colegas, pode compartilhar sim, tá? Por isso, conforme vai estar entrando pessoas ao longo do dia, eu vou estar reenviando esse vídeo, tá? Então nem precisa baixar. Você que já está assistindo esse vídeo, não precisa baixar ele novamente. Eu vou estar reenviando ele algumas vezes durante o dia. E amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou estar mandando o link da oferta desses cursos e um vídeo explicando como vai funcionar esses cursos somente para quem está nessa lista, tá? Amanhã, às 9 horas da manhã, e a promoção e a oferta vai acabar às 10 horas da noite. Lembrando que, para o curso presencial, são somente 10 vagas, tá? Somente 10 vaguinhas aqui dentro. O curso online, ele é livre. Mas o presencial, os 10 primeiros que preencherem as vagas, acabou. Não tem mais vaga, tá bom? Então fiquem à vontade aí para mandar suas perguntas, mandar seus comentários. Eu estou aqui à disposição para poder ajudá-los. E até mais!